Oh, só pra informar você que nós estamos pica aí de globo, tá? É o canal Hit dos Baile, só Mandelão Avançado, ha, 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 ha O DJ Deda é um cara sem limite, sem limite, sem limite, sem limite Ele curtiu o carnaval, transou sem camisinha, curti o carnaval, transou sem camisinha Nove meses se passou, virou chefe de família, nove meses se passou, virou chefe de família Quem mandou tacar a pica, quem mandou empurrar a pica Quem mandou tu comer essas putas sem camisinha Quem mandou tacar a pica, quem mandou empurrar a pica Nove meses se passou, virou chefe de família Quem mandou tacar a pica, quem mandou empurrar a pica Nove meses se passou, virou chefe de família Carnaval ele pegou pegando, em novembro ele passa mal Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Ela vai no pau, ela vem no pau, ela vem no pau Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Quem mandou tacar a pica, quem mandou empurrar a pica Quem mandou tu comer essas putas sem camisinha Quem mandou tacar a pica, quem mandou empurrar a pica Nove meses se passou, virou chefe de família Quem mandou tacar a pica, quem mandou empurrar a pica Nove meses se passou, virou chefe de família Carnaval ele pegou pegando, em novembro ele passa mal Carnaval ele pegou pegando, em novembro ele passa mal Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Ela vai no pau, ela vem no pau, ela vai no pau, ela vem no pau Vai pagar pensão pra mina que dá pra geral Tchau, tchau.